A partir de hoje, mais 174 medicamentos vão ficar livres dos tributos PIS e COFINS. O desconto chega a 12%. Agora são 1.645 remédios que chegam mais barato ao consumidor. Mais 174 produtos ficam livres da cobrança dos tributos PIS e COFINS. Os medicamentos para o consumidor devem ficar em média 12% mais baratos. Já são 1.645 medicamentos na chamada lista positiva. Os medicamentos são medicamentos para hipertensão, prevenção de infarto, alguns anti-inflamatórios para artrite, artrose e medicamentos para câncer, leucemia também. São doenças crônicas geralmente e o paciente não pode ficar sem. Quase todos os medicamentos de tajas preta e vermelha estão isentos do imposto. O objetivo é reduzir o custo para a população de produtos usados no tratamento de doenças crônicas e degenerativas. A chamada lista positiva representa mais de 75% de todos os medicamentos comercializados no país. Depois de um acidente vascular cerebral, o empresário Gastão Jorge, de 65 anos, usa com frequência dois medicamentos que estão na lista. Para ele, a redução é significativa, já que o preço desses produtos de uso contínuo é alto. É muito importante porque, sobretudo, aquelas pessoas que dependem de drogas de uso continuado e que você não pode, é uma questão de sobrevivência, tem que viver com elas até o fim da vida, é importante que haja uma redução de custos. A lista completa de todos os medicamentos isentos já está disponível no site da Anvisa.